Em 19 de março de 1919, o som de jazz ecoava por todos os cantos de Nova Orleans como nunca havia sido ouvido antes. Todas as danceterias e bares estavam lotados e as bandas tocavam em festas em dezenas de casas espalhadas por toda a cidade. Entretanto, apesar de ser conhecida como o berço daquele gênero musical, a cidade seguia o ritmo dos saxofones não por prazer, mas por medo. Tudo começou três dias antes, quando o jornal local The Times Picaioni publicou uma carta aberta escrita pelo famoso serial killer, conhecido como o Homem do Machado de Nova Orleans. O cruel assassino já havia matado antes e ameaçou fazê-lo novamente num dia em questão, às 12h15, caso descobrisse alguma casa que não tocasse jazz. Parece bizarro, mas você vai entender. Como o próprio nome já sugere, o machado era sua arma favorita para cometer seus atentados, embora ele nunca usou o mesmo instrumento, viu? Muitas vezes o maníaco utilizava uma marchadinha na valha ou o que tivesse à disposição, como inclusive até uma faca de açougueiro, por exemplo. Entretanto, apesar de ser conhecida como o berço daquele gênero musical, a cidade seguia o ritmo dos saxofones. Embora ele tenha atacado cerca de uma dúzia de pessoas com esses instrumentos ao longo de um ano e meio, o serial killer nunca foi pego. Mas várias pessoas suspeitavam quem ele era e descreveram o agressor como um homem de pele escura, corpulento e que usava um chapéu virado para baixo. Essas vagas descrições obrigaram as autoridades a lançarem uma ampla rede de investigações de suspeitos. Foi daí, então, que inúmeras pessoas enfrentaram interrogatórios e até algumas das próprias vítimas se tornaram suspeitas de serem o homem do machado, como foi o caso de Louis Bessumer. Bom, no entanto, cada caso investigado era derrubado lá bem abaixo por falta de evidências. Mas, na noite de 22 de maio de 1918, o dono de uma mercearia italiana chamado Josef Maggio e sua esposa Caterine foram descobertos deitados na cama em uma poça de sangue. Os irmãos de Josef, que moravam ao lado, foram os que encontraram os corpos. Imagina a cena. Bom, o casal teve suas gargantas cortadas com uma lâmina de barbear enquanto dormiam. Suas cabeças foram, então, esmagadas com o machado. O pescoço da mulher estava tão cortado que quase se separou do resto do tronco. O assassino havia entrado na propriedade cinzelando um painel de madeira mais baixo na porta dos fundos. Após o assassinato, o machado foi deixado no banheiro e a navalha distribuída no jardim do vizinho. Agora, se era um assalto, nenhum item valioso foi tomado para eliminar o roubo como motivo. A única pista que deixara era uma mensagem enigmática escrita com giz na calçada a uma curta distância da cena do crime que dizia A polícia teorizou que esta mensagem se referia à senhora Toni Chiambra, que era uma das várias donas de mercearias de descendência italiana que foram mortas após serem atacadas durante o período entre 1911 e 1912. A maioria daquelas vítimas havia agredido um homem que empunhava um machado que havia entrado em suas propriedades à noite batendo um painel na porta dos fundos. Aquele podia ser um esboço do que estava por vir anos depois. Um mês após a morte dos magios, o homem do machado supostamente ataca novamente. Em 27 de junho, o padeiro John Zanka foi fazer uma entrega no supermercado de propriedade de Louis Bessumer. E então, percebendo que algo não estava certo, Zanka foi até a porta nos fundos da loja, onde sabia que Bessumer e sua amante Harriet estavam morando. Foi então que ele encontrou o Bessumer coberto de sangue, mas ainda muito vivo. Novamente, os padrões do crime anterior se repetiam. E novamente, suspeitos foram investigados, mas todos liberados por falta de provas. O próximo ocorreu em agosto daquele ano, desta vez com uma mulher grávida chamada Senhora Schneider. Depois de um longo dia de trabalho, o marido voltou para casa e encontrou a esposa coberta de sangue. Só para você ter ideia da crueldade, seu couro cabeludo havia sido cortado e alguns dentes arrancados. Mas ela ainda estava viva. Felizmente, ela recuperou a consciência, mas foi incapaz de identificar o criminoso. Agora, o que levava ele a cometer tais crimes e tais atrocidades? Bem, as motivações do Homem do Machado de Nova Orleans, quase que ninguém acreditava naquilo. Mas apesar da brutalidade que ele exercia contra suas vítimas, o real responsável por esses crimes parecia longe de ser descoberto e suas práticas foram se tornando mais recorrentes com o passar do tempo. Finalmente, o serial killer só parou sua ira após ameaçar a cidade inteira com a fatídica carta que divulgou. Quando o relógio bateu 12h15 no dia 19 de março, a cidade de Nova Orleans estava viva e barulhenta. Um compositor local, Joseph da Vila, até criou uma música para aquela noite, intitulada The Mysterious Axeman Jazz. O som foi um enorme sucesso. É, o clima parece ter agradado o criminoso. Afinal, nenhum crime foi registrado naquela noite. Posteriormente, ele voltaria a atacar outras três pessoas. Steve Boca, um dono de mercearia, no dia 10 de agosto. A jovem Sarah Lauman, de 19 anos, na noite de 3 de setembro de 1919. E Mickey Pepitone, na noite de 27 de outubro de 1919. Este seria o último dos ataques do Homem do Machado. Assim como o jazz parece tê-lo acalmado, preconceitos raciais podem tê-lo irritado. Uma teoria sustenta que os ataques foram motivados racialmente, já que a maioria das vítimas eram imigrantes italianos e americanos que estavam enfrentando uma onda geral de fanatismo nos Estados Unidos durante aquela época. Agora, claro, vale também se alientar para o seguinte motivo que, sob essa ótica, os investigadores também questionaram se os crimes não podem estar relacionados à máfia. No entanto, esse ponto de vista nunca pode ser provado verdadeiramente. Aliás, nunca pôde. Entretanto, apesar das teorias, a identidade do Homem do Machado de Nova Orleans permanece um mistério até hoje. Retratado em diversos momentos da cultura pop, como em American Horror Story e no romance Haunted the Chuck Palahniuk, o personagem deixou de ser somente um ser desconhecido. Passou a fazer parte do folclore norte-americano. E você sabia dessa história sobre esse serial killer? Deixe aqui nos comentários abaixo. Como boa parte dos psicopatas, Aileen Wuornos sofreu experiências traumáticas durante a sua infância, além de ter convivido em um ambiente familiar para lá de conturbado. Quando Aileen nasceu, seus pais, ainda adolescentes, sua mãe, por exemplo, tinha apenas 15 anos de idade, estavam separados. O casal já possuía outro filho, Kate Wuornos. Após a separação, o seu pai, Leo Daly Pittman, foi condenado e preso por abusar sexualmente de crianças, foi considerado pelos médicos que o examinaram durante seu julgamento como um sociopata. Acabou enforcando-se na prisão em 1969, sua mãe, Daiane Wuornos, queixando-se de bebês chorosos e infelizes, decidiu abandoná-los e entregá-los a seus pais, os avós maternos de Aileen. Com seis anos de idade, é uma brincadeira de mau gosto. Com seu irmão mais velho, deformou seu rosto por ter sofrido uma queimadura com o fluido de um isqueiro. Segundo a própria Aileen, praticou reiteradas vezes sexo com seu irmão mais velho. Coincidemente ou não, engravidou aos 14 anos. Há quem diga que o pai seria realmente o seu irmão. Mas isso não foi provado, não. Bom, nunca se soube se essa informação era verdadeira, né? Pois Kate não estava mais vivo para confirmá-la. Quanto da gravidez, internou-se em um abrigo para mães solteiras. Digamos que ela não era muito bem vista perante suas colegas. Elas reclamavam que ela era antissocial e temiam a sua hostilidade. Com o nascimento de seu filho, entregou-o para a adoção. Aileen nunca aceitou o fato de seus avós não serem seus pais verdadeiros, aliado ao fato de que exercia uma educação severa. Assim que sua avó faleceu, a sua mãe ofereceu a recebê-la juntamente com o seu irmão. Ambos, claro, recusaram o convite. E diante desse contexto, Aileen decidiu abandonar a escola e prostituísse. Sua casa era um carro abandonado e quando não estava se prostituindo, drogava-se constantemente. E com o passar do tempo, seu irmão faleceu em razão de um câncer na garganta. E seu avô, Lauri, acabou se suicidando. Mudou-se para a Flórida e casou-se com um sujeito muito mais velho. O casamento, claro, foi muito rápido, repentino. Seu ex-marido divorciou-se em razão de ter conhecimento de que Aileen teria agredido a cabeça de um barman com um taco de sinuca. A partir daí, então, iniciou a sua carreira criminosa. Antes de inaugurar sua senda de assassinatos, envolveu-se em crimes de roubo, falsificação, embriaguez ao volante e também porte legal de arma de fogo. Aos 18 anos, ela já utilizava nomes falsos para despistar seus antecedentes criminais. Aos 30 anos, conheceu em um bar GLS a sua alma gêmea, Tyria Mori. Acabaram namorando e viviam de forma inseparável. Aileen seguiu prostituindo-se para manter a própria subsistência, apesar de não ter deixado de lado os assaltos e furtos. Afinal, eles eram mais rentáveis, né? Bom, especialistas consideravam que Aileen era doente mental e sofria de transtorno de personalidade fronteiriça, borderline, cujos sintomas mais conhecidos são instabilidade emocional, autodepreciação, insegurança, impossividade de comportamentos antissociais, mas plenamente capaz de entender suas ações. Aileen não ficou mundialmente conhecida somente por seus roubos e furtos. Não, ela também era uma serial killer. Ela costumava vitimar seus clientes de prostituição que normalmente lhe abordavam nas estradas. Eram todos eles homens de meia idade. Bem, as autoridades policiais demonstraram que as suas vítimas foram mortas por disparos de arma de fogo, sempre com um revólver de calibre .22. A exceção do corpo de Peter Siennes. Todos foram localizados dentro de veículo ou perto de algum automóvel. Intitulada Dama da Morte, ela costumava, depois de assassinar suas vítimas, apropriar-se de seus bens, como por exemplo, o Cadillac e um barbeador elétrico de Richard Mallory, ferramentas de David Spears e o cacetete de Walter Antonio, todas vítimas fatais. Tira Mori, sua namorada, sabia de tudo isso. E por pressão da própria polícia, acabou fazendo com que Aileen confessasse via telefone que estava sendo interceptado pela polícia, a autoria de alguns assassinatos. No caso, Mori fez uma pressão psicológica contra a dama assassina, pois lhe falava que se não admitisse seus crimes, era ela quem seria presa. A tática funcionou. Há muitas pessoas que acreditam que Aileen apenas matou clientes que lhe maltratavam ou que lhe ameaçavam de morte, o que no submundo da prostituição não é tão incomum. Agora, o fato de Richard Mallory, um dos assassinados, já ter cumprido uma pena de 10 anos de reclusão, também por crime sexual, acabou fazendo com que diversas pessoas acreditassem na sua inocência, realizando protestos nas ruas, chegando ao ponto de redigirem uma carta à Suprema Corte da Flórida, requerendo um novo julgamento. Bom, em contrapartida, a casa de Aileen foi depredada. Ela também era bastante odiada na região. Advogados que questionavam as suas condenações eram ameaçados de morte. Independentemente das manifestações públicas, Aileen tornou-se uma caótica e católica rigorosa, rogando perdão para familiares de suas vítimas e achava que, dessa forma, Jesus não a ajeitaria depois da sua morte. Em janeiro de 92, Aileen Wuornos foi levada a julgamento, claro, pelo homicídio de Richard Mallory. A acusação, capitaneada pelo promotor John Tanner, apresentou diversas testemunhas. Todas eram especialistas e forneceram declarações técnicas e precisas. O depoimento do Dr. Arthur Bolting, responsável pela autópsia do corpo da vítima, foi extremamente prejudicial à defesa. Bolting relatou que a vítima agonizou entre 10 e 20 minutos antes de morrer. As declarações do legista trouxeram danos irreparáveis à defesa, mas a exibição de um videotape aos jurados, em que Wuornos confessava seus crimes para a polícia, foi um fator determinante para a condenação. O resultado foi desastroso. A acusação derrubou história a história, apontando todas mentiras e inconsistências do relato. Wuornos fez um escândalo e evocou a quinta emenda, que é direito de permanecer calado e evitar autoincriminação por 25 vezes. Estava de fato condenada. Após duas horas de deliberação, o júri considerou Wuornos culpada de todas as acusações, incluindo homicídios em primeiro grau e assalto à mão armada. A lei em Wuornos não foi mais a julgamento, tampouco contestou as acusações de assassinatos das demais vítimas. Em menos de um ano, março de 92 e fevereiro de 93, foi condenada a mais seis penas de morte. A execução, claro, ocorreu em 9 de outubro de 2002, na prisão estadual da Flórida. A injeção letal foi ministrada em seu braço direito às 9 horas e 30 minutos. Dois minutos depois, Wuornos parou de se mexer, sendo declarada morta oficialmente às 9 horas e 47 minutos. Inclusive, caso você não saiba, essa história de Wuornos foi representada nos cinemas também no filme Monster Desejo Assassino de 2003. A atriz Charlize Theron, que interpretou a Dama da Morte na película, foi inclusive premiada com o Oscar de Melhor Atuação. Richard Ramirez, o serial killer satânico que aterrorizou os Estados Unidos durante os anos 80. O assassino fez mais de 10 vítimas em crimes brutais e encontrou a morte depois de longos anos. Richard Ramirez, também conhecido como perseguidor da noite, teve uma rápida, porém memorável carreira criminal. Durante pouco mais de um ano, assassinou 13 pessoas e falhou em matar outros 5, estuprou, também roubou. Apesar de seus crimes terem sido realizados quando Ramirez tinha em torno dos 20 e poucos anos, ele cometeu seu primeiro delito aos 13 anos de idade. Sobre a sua infância e também os primeiros crimes, o futuro assassino vivia com a família em Eu Passo, no Texas, Estados Unidos. Seus pais imigrantes mexicanos tiveram 5 filhos e Ramirez era o caçula. Aos dois anos, sofreu um grave acidente no qual um armário caiu sobre sua cabeça. Aos seis, foi diagnosticado com epilepsia. O pai, Julian Ramirez, sempre fora muito violento com o filho. Como modo de escapar de agressões, Richard começou a passar grande parte do tempo com seu primo mais velho, Miguel Ramirez. Bem, senhoras e senhores, no entanto, a companhia lhe traria ainda mais problemas. Miguel tinha um gosto por torturar mulheres. Mostrava diversas fotos de vítimas que ele havia matado e torturado durante seus serviços no exército. Mais tarde, Miguel atirou em sua esposa na frente de Richard, quando este tinha 13 anos de idade. O episódio, claro, transformou o garoto em um homem sombrio e muito frio. Já adolescente, Richard começou a inalar cola e usar LSD. Logo passou a cometer furtos para sustentar seu vício. Durante essa época, foi preso duas vezes, acusado de posse de substância ilícita. Além dos roubos e do consumo de drogas, Ramirez criou um fascínio pelo satanismo. No dia 28 de junho de 1984, após uma noite cheirando cocaína, Richard Ramirez invadiu a casa de Jenny Vincón, de 79 anos, e matou a esfaqueada. O filho de Jenny encontrou seu corpo no dia seguinte. A autópsia revelou que alguns dos golpes proferidos foram tão profundos que sua cabeça quase foi decapitada, além de detectar sinais de abuso sexual. Ele tinha um apelido. Quase um ano depois, em março de 1985, Richard Ramirez fez sua segunda vítima, uma mulher de 34 anos, chamada Dele Okazaki. Foi morta com um tiro na testa dentro de sua casa. Dessa vez, porém, havia uma testemunha. A colega de quarto de Dele, Maria Hernandes, viu Ramirez entrar na residência e contou à polícia que coletou o retrato falado do suspeito e a bala que matou Okazaki. Ainda naquela noite, Ramirez parou o carro de Tizia Lian Yu e a raptou. Ela foi encontrada com vida horas depois pela polícia, mas não resistiu. A autópsia mostrou que Tizia havia sido baleada duas vezes no peito e a arma era a mesma usada no assassinato de Dele. A cidade de Los Angeles entrava em pânico, enquanto os ataques continuavam. Jornais da região passaram a se referir ao criminoso como perseguidor da noite, mas vítimas eram encontradas, a maioria baleada e depois esfaqueadas, e em uma ocasião, Ramirez arrancou os olhos de uma mulher de 44 anos de idade. Não é só isso, não. A cena do crime sempre apresentava uma característica em comum, sinais de que um ritual satânico havia sido realizado. As autoridades, então, convocaram até mesmo o FBI em uma força-tarefa a fim de empreender o psicopata. Bom, uma das testemunhas conseguiu fornecer à polícia o número da placa do carro utilizado por Ramirez e logo o veículo foi localizado. Foram coletadas impressões digitais e no banco de dados da polícia foi identificado o nome do principal suspeito, Richard Ramirez. Jornais publicaram o retrato falado do serial killer na primeira página. Todos estavam em sua busca, até que no dia 29 de agosto de 1985, Ramirez foi reconhecido na rua. Após uma longa perseguição da polícia e de três homens que ele havia tentado roubar o carro para fugir, que o batiam repetidamente, o criminoso foi finalmente preso. O julgamento de Richard foi um dos mais longos e difíceis da história dos Estados Unidos. Ao total, foram entrevistados mais de mil jurados e cerca de 100 testemunhas. Enquanto isso, o serial killer conquistava milhares de fãs que escreviam cartas de amor. Uma delas, inclusive, chegou a se casar com Ramirez dentro da própria prisão. Ele aparecia nas sessões com pentagramas desenhados pelo corpo e chegou a gritar no tribunal VIVA SATANÁS! Em setembro de 1989, Richard Ramirez foi condenado à morte com 13 acusações de homicídio, 5 acusações de tentativa de homicídio, 11 acusações de assédio sexual e 14 acusações de roubo. O assassino morreu de câncer em 2013, enquanto ainda aguardava para ser executado no corredor da morte na prisão estadual de San Quentin. Que caso, não? Bem, se tiver um assunto sobre investigação criminal, estaremos aqui para lhe apresentar. Já se inscreva se gosta desse tipo de assunto e obrigado por sua audiência e nos vemos na nossa próxima investigação criminal.